Música Prisão cautelar, dramas, princípios e alternativas, traz discussões sobre institutos do direito penal brasileiro para contribuir com a atuação de quem lida com a liberdade humana. O livro é uma edição atualizada com dois novos capítulos. Um trata da multação constitucional promovida pelo STJ e o outro discute as audiências de custódia. Para enriquecer as análises, o livro traz ainda julgados recentes dos tribunais superiores. O livro procura abordar os princípios que informam o tema, algumas premissas relativas ao sistema penitenciário e um foco muito grande na possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, que foi uma novidade trazida há cerca de cinco anos. O tema é muito atual, talvez mais do que nunca na história do Brasil, esse assunto tenha sido tão debatido, tanto nos tribunais quanto também na sociedade. Ministros e diversas autoridades do direito compareceram ao lançamento e destacaram que a obra é uma importante contribuição para o mundo jurídico. Será realmente uma obra de grande valia para a execução dos nossos trabalhos. Uma obra que nós estamos esperando há muito tempo. Nós temos que ter mais doutrinadores na área penal. Então eu fico muito feliz de estar aqui participando do lançamento dessa grande obra. A prisão cautelar hoje é um tema bastante discutido e de grande utilidade na área do direito penal. Por isso que essa contribuição enriquece o mundo jurídico. No livro, o ministro Rogério Schietti defende que existem meios igualmente eficazes e suficientes para cumprir o papel tradicionalmente destinado às prisões cautelares, mas com menor custo individual e social. O ministro Rogério foi muito feliz em lançar esse livro, até porque ele vai conciliar a experiência dele como Ministério Público e a experiência dele já como julgador. Então eu tenho certeza que já é um livro fadado ao sucesso e estou muito feliz que o ministro Luiz Schietti esteja compartilhando isso com todos os que atuam na área do direito penal. Vai servir para orientar professores, estudantes, advogados, juízes, inclusive a nós, seus colegas aqui do STJ. Vai poder contribuir muito para uma discussão que o Brasil começa a fazer hoje e que os países europeus já estão fazendo há algum tempo. Essa discussão precisa de obras valiosas como essa.